Que queres tu de mim Que queres tu de mim Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se for por ti não sei Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Se foi por ti não sei